Pensa olhar o quê? Eu? Sim, você. Estava só olhar aqui para as pernas. O quê? Perdão, não é isso que eu quis dizer. Estava a olhar para ela. Calma! Não vale a pena. Então... O quê? A segunda gaveta. Como assim, avô? A segunda gaveta tem o quê? Tem a ver na perna. Embaixo da roupa. Está bem, está bem? Eu queria tanto a blusa que tu compraste. Mas eu já comprei. Olha quem vem aí. Teu namorado. Luena. Queria falar contigo. Vamos, Belita. Tenho que mostrar a roupa à minha mãe. Beijinhos, tá? Luena. Eu tive aqui o óbito da minha avô e não te vi lá. O quê que aconteceu? Estou à espera que aconteça alguma coisa há anos. E até agora, nada. Passa a falar do quê? Seres alguém na vida. Eu espero, espero. E nem um sinal de vida, David. E agora sem a tua avó para te sustentar. Vás lutar do quê? Dos teus livros imaginários. Eu não estou preocupado com isso, Luena. Certamente alguma coisa vai surgir para me sustentar. Ok. Então fica à espera. Ou vai atrás dessa coisa. Mas vai sozinho. Porque eu cansei-me da vida. Vás levar a tua vida sozinho. Luena, espera. Ouve. A minha avó me deixou... Eu não quero saber se ela te deixou uma bengala ou uma agulha de crochê. Me esquece da vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.